Fala manias e mandões, aqui quem fala é o Chucky e eu voltei com mais um vídeo e dessa vez mais um episódio de a minissérie e eu voltei com mais um negócio assim bem da hora do estádio PVP, o último vídeo ele ficou assim e hoje a gente vai trabalhar na decoração interna dele. Se vocês não viram, vão lá no canal e vê, posso até deixar o link do vídeo na descrição, não sei, eu ensinei como fazer essa porta que abre sozinha, abre sozinha não, abre quando você aperta o botão, mas o bom dela, bom e ruim, eu arrumei um pouquinho agora só com uma alavanca, eu tinha colocado uma aqui se eu não me engano, não lembro muito bem, mas ó, a única coisa que vocês vão ter que fazer de verdade vai ser colocar... Uma pedra ou qualquer outro bloco, diretamente aqui ó, nessa linha onde está essa redstone e fazer uma escadinha até chegar aqui. Chegando aqui, usa dois blocos, coloca dois pós de redstone assim, vai descendo até chegar o chão assim, aqui. Aqui está a mesma coisa que o outro vídeo eu mostrei, aqui está um negócio de redstone e uma trapdoor para não atrapalhar o negócio. E aí eu coloquei uma gambiarra, comei com uma gambiarra mesmo, aí eu coloquei essa tocha, tocha não, essa alavanca, perdão, e aí ela abre e fecha com uma alavanca sozinha. Eu posso melhorar esse negócio, eu falo melhor no final do vídeo, mas é que a minha internet não está muito boa hoje, tem uma time sete mil, então vamos começar logo para a gente não perder tempo. Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui depois eu limpo meu inventário, tá bom. Para começar, a gente vai decorar a parte de fora, e é uma decoração super simples, a gente vem aonde não é cobblestone e coloca o bloco de madeira assim, e chega até aqui em cima. Só que a gente não vai fazer isso rodeando o estádio inteiro, a gente só vai fazer isso até onde dá para ver, para ficar bonito, então a gente só vai fazer até chegar mais ou menos aqui, vou até marcar. Então, a gente vai fazendo um sim e um não, como a gente fez essa parte aqui, cor sim, cor não. Aí a gente vai fazendo, eu vou terminar, isso a gente tem que fazer dos dois lados, senão vai ficar um negócio meio estranho, né, lado sim e lado não. A internet caiu, mais ou menos, ainda bem que não crashou o manicureiro. Então, eu vou terminar e quando eu terminar eu volto, até daqui a pouquinho. Voltei. Gente, olha aqui como ficou, foi rápido até. E agora eu vou ensinar essa parada aqui de uma alavanca só. Deixa eu começar aqui, não, isso aqui é aqui. Deixa eu só pegar a redstone. Tá. É, vamos lá. Se eu não me engano, eu deixei assim, deixa eu pegar a alavanca aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver. Abre. Oxi. Se eu não me engano, eu deixei assim no último vídeo. Tá. Ficou bom, mas não ficou tão melhor assim do jeito que eu fiz. Mas pelo menos a gente não tem que abaixar duas alavancas. Então, a gente vai fazer isso de uma maneira que uma alavanca só já dê para abrir. Então, a gente vai quebrar uma alavanca e a outra a gente deixa desativado por enquanto. Tá. Pode ser, você pode usar qualquer bloco. Primeiramente, você vai colocar um bloco aqui, nessa linha com redstone. E vai descer, fazer uma escadinha até chegar aqui. Pula dois blocos e faz outra escadinha. Sim. Não pula dois... Tipo, pula dois blocos no segundo, você faz essa escadinha. Tá dando lag. É o caso da internet. Volta a internet. Ai, caramba, mano. Volta, por favor. Gente, eu vou dar um corte. Quando voltar, eu... Volto. Voltei. Aqui tá do jeito que a gente começou. A gente vai pegar... É muito simples. A gente vai pegar uma redstone e vai passar... Uma não, vão ser umas quatro, eu acho. Cinco, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis redstones. A gente vai fazer exatamente esse caminho. Aí, quando chegar nesse tapete que eu coloquei, já vai estar ligada com essa redstone e alimentando esse bloco. E esse bloco vai estar conectado com a redstone que tá sendo alimentado por essa alavanca. Então, quando a gente aperta a alavanca, os dois já vão. Isso não vai ficar exposto desse jeito. Eu vou dar uma arrumada. Isso daqui também não. Então, vamos lá, né? Pro... 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 Tutorial. Não, pro vídeo. Aí, a gente vai fazer assim. Vai pegar a grama. A minha grama tá com esse... Better grass. Acho que é better grass que fala. E... Ele tá circulado por grama, assim. Então, não acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que vai até ficar mais feio do que... Ficaria. Então, eu vou começar. Pra começar, a gente vai pegar, nesse bloco aqui, subir 2. No segundo, a gente vai passar... Ah, não. Vai pegar. E eu vou arrumar isso. E vai pegar e vai fazer isso. E vai circular o estádio inteiro. E aí, vai circulando essa grama. Literalmente. Vai circulando a grama. Deixa eu ver aqui. E fecho aqui de novo a ligação. Vai circulando essa grama. Até chegar aqui no chão. Deixa eu dar uma... Um jeito pra vocês. É assim. Isso daqui, deixa que eu vou arrumar. Então, eu já volto. Né? Beleza. Tá. Vou fazer isso e... Ó. Gente, só pra não deixar vocês confusos. Eu já meio que arrumei o jeito aqui. O esquema pra não cortar esse sistema. Então, vai ser assim. Você vai colocar um bloco bem do lado. E vai colocar um assim. E vai colocar um bem aqui. E aí, você põe um aqui só. E a gente vai tirar rapidão. A gente vai pôr um assim. Aqui tirando, vai parecer meio que uma montanhinha. Se vocês perceberem bem. Ó. Não vai parecer que tem um sistema de redstone aqui. Então, aí a gente só põe mais esse bloco. E aqui a gente meio que deixa a céu aberta. Assim mesmo. Aqui a gente põe mais uma. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Ou não, né? Pode deixar... Internet do caramba. Vocês entenderam o que eu falei. Então, quando eu terminar de verdade agora de rodear, eu volto. Voltei. Gente, ó. Se alguém não entendeu muito bem o que eu falei. Que eu meio que falei apressado. O que eu quis dizer é fazer uma escadinha. Contornando o estádio. Entendeu? Falando nisso. Vamos terminar isso daqui. Eu fiquei de terminar. E... É... Eu vou pegar aqui. Uma... Uma cerca. Deixa eu só testar uma coisa. Engraçado. Tá bom. Então, eu vou colocar um bloco aqui. Aqui não pode. Então, tá. É... Eu vou colocar um bloco aqui. E vou colocar duas cercas assim. Assim não dá para entrar. E também não dá para... Para... Mexer ali naquele troço. Eu posso quebrar e colocar assim também. Deixa eu testar uma coisa. Se eu tirar esse alavanca e colocar... Deixa eu quebrar isso aqui. Colocar a alavanca aqui. Pera aí que essa internet está aqui. Está hoje, velho. A internet está aqui está. Está até raiva. Deixa eu só desligar o vídeo e voltar. Porque assim ela volta. Eu já volto. Não. Eu volto aí. Então, ela vai. Então, vai ficar melhor. Porque é só colocar mais uma cerca. Assim não tem como mexer de verdade. Aí, mexe para cá e mexe para lá. Isso aí. Aí, a gente pode terminar essa parte da escada. Deixa eu só cobrir. Não pode. Então, assim está bom. Aí, a gente vai fazer aqui um... Meio que uma arquibancada. Não é uma arquibancada. É onde o pessoal fala. Não é um camarote. Eu também não sei o que é. Não sei muito bem explicar. Só que a gente tem essa limitação da redstone. Então, não vai ser aquela coisa bonita. A gente só vai poder meio que contornar isso daqui. Para fazer um lugar para os caras... Tipo, que narrador... Não sei muito bem o nome disso. Ficar. E isso vai atrapalhar um pouco na estética. Mas não vai ter problema, eu acho. Aí, a gente vai pegar... Contornar isso daqui com dois blocos. Dois blocos. Aí, a gente vai pegar... Três, na verdade. Que é melhor. Assim vai ficar o camarote. Acho que é camarote. Eu não sei muito bem. Não gosto de falar muito camarote. Porque parece gíria de funkeiro, velho. Né? Aí, a gente pode pegar... Cerca e parede de pedregulho. Acho que é aqui. E colocar... Aqui. Para parecer que está sustentando. Assim. Aqui é para ficar meio que fechado mesmo, viu? Para não dar muito acesso. Porque aí, se o cara quiser fugir... Tipo... Muita gente foge do estádio PGP. Aí, é o último a chegar. Espera o outro estar todo ferrado. E aí, vai lá e ganha. Entendeu? Então, a ideia é essa. Deixar o menos acessível possível. Isso aqui já não vai dar. Está muito pouco acessível. Aí, aqui. A gente também vai fazer isso. Aqui. Para medir que está sustentando. Aí, a gente pode tirar e colocar assim. E aqui, a gente pega uma... Isso daqui mesmo. Uma... Carvalho. Nota... É... Troco de carvalho. Não esqueci como é que fala. Aí, a gente pode pegar... Um vidro. É um bloco de vidro. Ou um vidro normal. Mas o que dê para ver menos possível é disso daqui. Eu acho que vai ser o preto mesmo. O transparente. Dá para ver muito bem o que está aqui dentro. Isso daqui, lembrando que não é para ficar bonito. É para ficar... Mais bonito do que ficaria assim. Não é para ficar totalmente bonito. Então, aí está aqui. Aí, outra coisa que a gente pode fazer. Para arrumar essa parte de dentro. É pegar a escada de tijolos de pedra. Vou passar nessa primeira parte. Passar nessa primeira parte. Agora, a gente vai pegar uns vasos. Com as flores que vocês mais gostaram. Deixa eu ver essa contução. Eu já elimino esse vaso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete flores. Não necessariamente sete flores. Podem ser a mesma flor. Ou sei lá. Eu vou pegar essas mudas. Porque elas preenchem bastante. E não ficar com aquele ar de menininha. Ou muito enfeitado. Entendeu? Não menininha. Mas muito enfeitado. Aí eu vou pegar essas vinhas. E vou pegar essa samambaia. Vamos ver se vai dar. Isso daqui a gente... Eu vou tirar isso daqui daqui. Colocar mais aqui para o meio. Porque ele é o que preenche mais. Aí eu vou colocar aqui. A gente sumiu um troço. A internet volta caramba. Tá 2 FPS. Tipo, tá 50. Do nada vira 1. Acho que me dá raiva. Desculpa, gente. É verdade. Só que eu tenho que fazer vídeo hoje. Eu não tenho mais tempo. A gente vai pôr o ar da selva. Carvalho escuro. Deixa eu ver aqui qual que a gente não pôs. Acácia. O que a gente não pôs? O que mais tá faltando? Colocamos todas, eu acho. Deixa eu só eu tirar. Acho que eu não vou fazer samambaia. Samambaia. A gente pega esse vaso de flor. E põe esse arbusto morto também. Pra ficar mais legal ainda. A gente pode pôr essas linhas. Elas vão cair. E vão tapar o vidro. Só isso. Ela não vai no vidro. Tipo, não naturalmente. Entende? Não artificialmente, quero dizer. Só caindo, eu acho. Aí a gente pode pegar aqui. Essa laje. E a escada que eu já peguei. Tá aqui. Só pra fazer esse enfeitezinho aqui. Continuar no estilo. Essa construção. Aqui a gente já tapou a entrada. Aqui, deixa eu quebrar esse negócio aqui. Que eu... É tipo, meio que o... Projeto que eu fiz da... Porta. Eu não preciso mais ver. Sinto dizer. Mas, gente. A primeira temporada desse... Desse... Da minissérie tá acabando. Isso quer dizer. Fim do... Estádio PVP. Eu acho que isso é uma coisa boa. Mas também é uma coisa... Não. Uma coisa boa. Não tem coisa ruim. Que aí eu vou poder ensinar outras construções. Mas... Já tenho uma em mente. Que eu falei que era mansão de... Campo. Isso aí. Agora, a gente ainda vai continuar com essa sep. Se eu tirei. Mas... Eu peguei 64. Aí a gente vai fazer. Lembrando de deixar um negócio aqui no meio. Que eu vou colocar... Tipo, um lugar pra colocar baú. Essas coisas. Que toda vez no começo de estar de PVP tem... De... PVP no geral. Tem... Um... Um negócio pra pegar baús. Itens iniciais aí. Põe umas árvores grandes. Eu não vou ensinar isso daqui. Porque isso aqui é mais pessoal. Do que... Outra coisa, assim. Porque isso daqui vai de como você vai querer que fique o seu estádio por dentro. Eu vou colocar... Eu quero que fique bastante mato, assim. Pra... Não... Dá pra se mexer muito bem. Ou ver a outra pessoa. Por isso que eu vou usar muita dessa... Muito dessa... Muito dessa aqui. Não pode. Muito dessas árvores bem grandes da selva. E... Arbo... Arbo... E aqueles... Flores novas e... Não só flor. Mas aqueles... Gramas de dois. Aqui, ó. Falei. Vou dar um corte quando a internet voltar. Eu volto. Voltei! Infelizmente voltou cedo. A internet, né? T barra time... 7. Ih! Eu tô até achando que é por isso que tá meio que demorando pra ficar de dia. Essas coisas assim. É... Vamos lá. Vamos começar colocando mais árvores dessas. Eu vou colocar bastante dessas aqui. Mas não... Eu vou, tipo, colocar umas 6, 7 dessas aqui. Só pra ficar bem difícil de ver mesmo. Ó, essa aqui ficou bem grande. Não é dessa. É dessa. Vou colocar meio que rodeado. Ó lá. Parece que vai ser grande, hein? Ah, não entendo. Vai dar meio que, tipo... Tarzan mesmo. Aí você vai subindo, subindo. Não dá pra subir. Aqui dá, ó. Você vai subindo. Vai pôr onde galho em galho. Lá de cima dá pra você pegar um baú que vai ter lá em cima, talvez. Não sei. Você vai pôr. E aí vai colocando. E vai subindo. E lá de cima você mata os caras com arco e flecha. Essas coisas assim. Deixa eu colocar só mais uma dessas aqui. E aí, tá bom. Tá bom. Isso aí. Isso aqui ficou um pouco grande, hein? Deixa eu ver como é que tá lá de fora. Tá da hora, velho. Colocar dessas árvores aqui é muito massa. Vamos fazer, tipo, um círculo. É, melhor. Um círculo com essas árvores grandonas. Não é essa. Isso aí. Um. Um. Tá ficando badas esse negócio, hein? Tá da hora. Tá bom. Já fiz o círculo que eu queria. Agora, é colocar mais tipos de árvores. Eu vou colocar dessa daqui. Eu acho que essa daqui não cresce com bone meal. Não sei porquê. Eu acho que não cresce, mas vamos ver. Não é cresce. Achei que não crescia, sério. Vamos colocar umas dessas por aqui. Bem grandes assim. O segredo é esse. Colocar bastante vegetação. Pra gente não conseguir... Ah, aqui no meio não pode. Eu vou pedir um favor aqui pro meu irmão. Pra ele pegar um negócio pra mim. Pra mim já ficar... Fazer um negócio. Pega lá meu tablet, por favor. Aí eu já ensino pra vocês... É... Aí eu acho que... Já fica melhor. Porque aí a gente pode colocar onde a gente quiser as árvores. Então, tá. É... Fazendo isso, a gente vai colocando árvore. Vai colocando árvore em volta. Fica melhor. Vou ensinar assim. É... Obrigado. Aqui... Vai ter... Tipo, uma plataforma pra gente andar mesmo. Tipo, pra gente atirar... É... Jogar o arco e flecha. Então, a gente vai rodear isso daqui... Com mais três de largura. Assim, pra gente conseguir andar bastante. Entendeu? Aí... Eu vou fazer isso quando eu fizer o volto. Aí eu já ensino lá o começo. O meio, na verdade. Já volto. Voltei. Aqui, como ficou? Ficou bem uma plataforma mesmo. Só pra gente andar. E outra coisa pra ficar mais legal ainda vai ser a gente colocar isso daqui rodeando o estádio inteiro. O ruim de estádio circular... Sei lá, assim, se circular é a palavra certa. Mas... É que a gente... Fazer uma coisa tem que fazer tudo igual. No estádio inteiro. Então... Fazem aí... Eu já vou dar a próxima coordenada que vai ficar bem perto disso. A gente vai pegar a laje de tijolo de pedra. E vai colocar em volta disso daqui ainda. Então, a gente vai passar mais uma camada de tijolo... Bloco de tijolo de pedra. E uma de laje. E quando eu terminar com isso, eu volto. Até... Voltei. Aqui, ó. Ó, terminei de rodear. Dos dois jeitos. Deu dar um... Timing... 7.000. Viu? Se alguém souber um código... Sério. Pra ficar sempre de dia, eu agradeço bastante. Fico agradecido. E aí, fica assim. É... Agora... Deixa eu olhar aqui. Então, fica... a parte de dentro dele. Vamos... Deixa eu dar um corte aqui só pra achar o mundo. E já voltei. Achei o baú. Achei o baú. Achei o mundo. E... Bora começar a fazer a parte central. A gente... Unicamente vai precisar... Baú. Não, na verdade não. Unicamente também não. A gente vai precisar... De... Tábua de pinheiro. A gente vai precisar também... De... Laje de pinheiro. A gente vai precisar... De... De páreo de pedregulho. Cerca. E os tipos de argila... Do seu mundo. O meu é branco e vermelho. E pro final, a gente vai pegar uma cabeça de... Esqueleto pra colocar lá em cima. Venha bem aqui no meio. E... Faz... Uma coluna de... Três... Quatro, na verdade. E aí você vai fazendo aleatoriamente assim. Tipo... Um você sobe três. O outro você sobe dois. E vai fazendo assim. Até você achar... Que tem espaço pra bastante baú. Deixa eu pôr aqui. Acho que eu vou colocar mais. Aqui assim. Deixa eu pegar aqui o baú que eu esqueci. Nesse exato momento. No meu tábio aqui tem um villager bem narigudo olhando pra mim. Isso não é legal. Aí... Vem a parte que você espalha alguns baús. Em alguns lugares você pode colocar dois. Outros você pode colocar um. O que eu aconselho é você a não colocar... Aí você pode colocar no chão também, meio que enterrado. O que eu aconselho é você... É não colocar... Tantos baús... Ué. Tá. Fáceis assim. Não quer pôr? Aí a gente vai colocando... Bem aleatório. Assim. Deixa eu subir uma aqui. E aí é onde a gente não quer colocar baú. A gente vai lá e coloca slab. Ou... Sei lá o que você chama isso. Tem umas 50 villager agora olhando pra mim. Eita. Sou bonito. Não dá. É isso. Tá. Vamos espalhar mais alguns baús por aqui. No chão. Sinceramente eu acho que esse vai ser um dos episódios... Até agora o episódio mais longo da minissérie. Pelo menos do estádio PVP. Porque tem bastante coisa pra fazer dentro dele. Ele é bem grande. Aí vai colocando. Quando você achar que estiver bom já... Ah... Internet, volta direito, por favor. Desculpa se tá ficando com muito corto. Mas eu tenho que cortar de novo. Porque essa internet só pega quando... Eu falo que eu vou cortar. Tá. Aí a gente pega uma parede de pedregulho. Sobe quatro cercas. Olha pra onde você quer que fique a sua bandeira. A entrada tá pra onde? Tá pra lá. Eu vou colocar pra cá. Aí você vai fazendo a sua bandeira. Direitinho. Você coloca quatro. Pra trás você coloca... Quatro. E aí pra trás de novo você só põe... Três desse jeito. Aí em cima... É bom você... Sei lá. Você vai colocar do jeito que você quiser. Eu vou colocar normal aqui. Uma cabeça de esqueleto assim. Aí deixa eu colocar o slab aqui. Agora vem a parte mais legal. As traps! Ah! Não, na verdade não. É a parte mais legal. A parte mais legal é porque... Elas vão prender você. Que nem chiclete. E... Essa é a parte legal porque você tem que ficar prestando atenção. Você vai precisar de teia de aranha. E balde de lava. Pode ser que alguém já tenha inventado. Inclusive não fui eu que inventei essa trap. Foi meu amigo. Você vai quebrar. Colocar lava. E teia de aranha. E aí quando a pessoa vai entrar. Ai! Passei! Não tem como ela sair. A não ser que ela quebre esse bloco. Mas... Ai, peraí. A não ser que ela quebre esse bloco. Mas até ela conseguir chegar nesse bloco... Alguém já matou ela com certeza. Ou outra coisa que você pode fazer... É embaixo dos blocos colocar lava. Assim a pessoa vai tentar sair. Mas não vai conseguir. Então tá. Vocês vão espalhar. Eu também vou espalhar umas por aí. E eu já mostro como esconder elas. Então eu vou espalhar e já volto. Lembrando que é bom... É só não colocar muito perto de árvore. Porque... Se chegar muito perto de árvore. Pode ser que queime. Então eu vou terminar isso aqui e já volto. Voltei. Ó. É... Eu... Pus aqui. É... Até teve uns que eu coloquei só teia. Porque mesmo assim vira uma armadilha. Porque até você se soltar da teia. Alguém já veio e bateu bastante em você. Então o próximo passo será... A gente vai pegar... Essas flores grandes. Não, não sei. Eu não quero 64. 64. Aí... Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu bolei um esquema de fazer comida. Ficou muito bom. Mas eu não consegui achar um código. Pra me dar... Não sei. Eu não preciso. Pra me dar... Como que eu posso falar? Spawn de monstros. Assim. Eu fiz um spawn de vaca. Perto de um... Meio que um deserto. Com cactos. E aí... As vacas elas nasciam. Já morriam no cacto. Então isso já dava bastante comida pra gente. Mas eu acho que se a gente jogar no pacífico. Não tem problema. Porque eu acho que não gasta conta. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dar uma reolhada aqui. Porque nesse lugar aqui tem villager morrendo toda hora. Vaca morrendo toda hora. Essas coisas assim. Então... Agora a gente... É só a gente ir colocando um monte de flor. Espalhando mesmo. Vou colocar... Sim. Tá até saindo o som. Colocar o som. Colocar bastante flor. Não importa de qual. Eu gosto bastante dessa roseira. A gente vai fazer uma parte que tem deserto. Não tem deserto. Mas é... Muita roseira. Eu gosto, mas... Também nem tanto, né? Ui! Tava aqui. Eu já pus essa. Agora o moleque tá chamando ele na frente. Normal, se vocês ouviram. Colocar essas aqui. E... E a última é essa daqui. Milas. Mas não vai ficar tão florido assim, viu? Agora a gente vai vir e vai pegar... Onde que tá? Farinha de ossos. E é isso que vai dar o esconderijo pra essa... Pra essa... Pra essa lava. E ele fala. Ô moleque, fala. Ele não para. É... Aí a gente vai colocando. Vai aumentando as plantas. E... Pera aí. Deixa eu falar pra ele parar de falar. Falei. E... Calma aí. Vamos lá. Acho que já tá bem... Da hora. E... Vamos colocar mais. Agora... A gente pode colocar os cogumelos gigantes. Deixa eu pegar aqui só o... A grama roxa. Pra ser miojo. Isso é luxo. É... Aí a gente pode pegar os cogumelos. Os dois. E eu vou ensinar a fazer um cogumelo gigante. Muito fácil. Coloca um... Desse. Dessa grama roxa. Um cogumelo em cima. Eu gosto desse vermelhinho. E... Tá acabando de mim. Pera aí. Deixa eu só sair aqui. Ai. Já nasceu. Vem ali. Eita. Parece que tá queimando. Eita. Tá nóis. Deixa eu só tirar. Caraca, véi. Cuidado com isso. Se não começar a pegar fogo. Eu vou agradecer a Deus. Tá. Esse cogumelo gigante. A gente pode... E vai colocando coisa, véi. Até ficar bem cheio. Não dá pra nem ver direito. Porque é aí que vai ficar da hora. Que... A internet parou de novo. Deixa eu... Ai, voltou. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se... Dá pra ver direitinho. Que droga, véi. A internet não para de cair. Ela para e volta. Para e volta. Deixa eu ver. Se eu estiver correndo. Só se o cara for muito bobo, eu estiver correndo de costas. Ele vai cair nessas armadilhas. Mas tá bom. É... Então... Aqui vai estar. A gente vai colocar mais um cogumelo gigante. Vem aqui no meio. Vou colocar esse marromzinho aqui. Aí deu grandão. Não sei se esse troço queima. E... Vamos fazer o deserto que eu falei. Esse deserto ficou legal. Porque eu achei que combinou bastante com o estádio. Uma coisa que eu gostei também foi porque eu usei essa areia vermelha. Vermelha, né? Que na verdade é laranja. E vamos usar esse cacto também. Então vamos fazer uma mesclagem entre a areia vermelha e a areia normal. Eu acho que essa areia vermelha se... Ia ser muito bom se quando você colocasse ela para derreter desse vidro... Desse um vidro vermelho, né? Isso daqui tira muito dano. E agora... A única coisa que... Aí. E a única coisa que falta agora... Deixa eu dar um... T barra... Time... 7 mil. Já deu uns 500. Mil. E aqui vai estar a arena. E aí, uma das coisas muito importantes... É você colocar baú. Vai espalhando o baú. Como falta só um pedaço... Deixa eu ver se eu... Não, não vai dar. Aí vai colocando... Não, não vai colocando baú muito a amostra, né? Vai colocando por aí, assim. Sei lá. Agora eu vou... Só para mostrar... Só para mostrar... Como vai subir... Nessa parte. E colocar um pouco de boninha nessa parte. Deixa eu só dar uma... Rodeada aqui. Montanha também tem que ter planta, né? Senão não fica da hora. Vou colocar esse boninha meu depois. Só para mostrar. Agora vai ser uma coisa que a gente vai fazer... Universal. Sal. Em todas as partes. Ou... Se você quiser só uma. Não sei. Vai depender muito de você. Aqui a gente vai pegar... Vou pegar esse ovo daqui, mas... É para usar o... Como que eu posso falar? O... Tijolo normal. Só estou folgado que o tijolo estava aqui. E eu nem... Peguei ele. Tá. Aí vocês vão fazer... Preencher isso daqui com mais duas camadas. E aí vai fazer um... Um bloco sim, um bloco não. Um pilar. Que é isso que vai dar acesso para a gente lá em cima. Misturou assim. Deixa eu só colocar mais um aqui. Do seu lado. Se quiser misturar... Pilar... É... Jolo de bloco... Com lima. Essas coisas assim. É bom também. Agora a gente... Põe ou escada... Ou vinha. Eu vou colocar vinha. Porque... Mano, caiu umas trinta. Então, eu vejo... Essa armadura... Nessa armadura não. Nesse... Nossa aqui. E aí, em cada negócio que tiver sete... Sete blocos... Lá desde... Lembra do começo? Quando eu comecei a ensinar? Que são quatro partes que tem sete. Menos a entrada que eu já fiz. Então, todas as outras partes que tiver sete, vocês vão fazer isso. Isso e uma coisinha que eu vou ensinar lá em cima. Supondo que a gente não... Ai, meu Deus! Supondo que a gente não tenha material encantado. Tipo, arco, essas coisas assim. Então, o que que a gente faz? Pra atirar uma flecha com fogo. A gente vai usar lava. Então, pra fazer isso daqui... A gente vai colocar um bloco. Não importa da onde. Quanto mais aleatório, melhor. Porque aí o cara não vai ter... Uma ideia, mais ou menos, da onde ele tem que atirar. Pegar o cara, porque... A internet caiu. Esse daqui deve ser um dos piores vídeos que saiu. Porque a internet tá muito ruim hoje. Então... Aí... Vai ficar mais difícil ainda pra ele atirar. Aí a gente vai pegar... A escada. Cadê onde tá a escada? De tijolos de pedra. Pegar o slide também. Caramba, cadê a escada de tijolos de pedra? Aqui. Aí... Vamos colocar o slide aqui só pra... Não. Tem que ser um bloco. Só pra gente conseguir arrumar isso aqui. Aí a gente vai colocar... Ah, não. Não vai poder ser isso não. Colocar a escada aqui. Escada aqui. Escada aqui. E escada aqui. Aí a gente vai pegar... A parede de pedregulho. Por quê? A de... A cerca. Ela queima. Então aí a gente põe dois. Um assim. Um balde de lava. Aqui em cima. Não. Oxe. Onde está saindo de lava? Coloquei no lugar errado. Pegar a água aqui. Aqui. Aqui em cima. Aqui. Nossa. Mano. A internet está muito bugada hoje. Ai. Espera um pouquinho. Isso é lava não vai cair não? Por favor. Volta a internet. Eu tenho que fazer. Nesse vídeo. Vou dar um corte. Quando eu terminar de limpar isso daqui. Voltei. Aqui ó. Já arrumei a lambança que eu fiz aqui. E eu acho que até ficou bom. Esse monte de pedra. E... A internet está crachando. Mano. Desculpa. Essa internet é muito chata. E aí. Vocês vão fazer aquele pilar. E aquela. Aqueles pilares. Olha como ficou. Em todos os lados. Que tiverem. Sete. E eu vou mostrar aqui como é que fica. Cadê? Ela sai com fogo. Vou tirar isso daqui aqui. E aí. Vocês vão fazer isso. Em todos os lados. Que tiverem set. Então. Vai ser aqui. A outra aqui. Aqui não pode. Então. Ali. E ali. Eu vou deixar vocês. Com essa parte. Porque literalmente. Já acabou o que eu tinha que fazer. Só falta mais um vídeo. Para a gente terminar. Essa construção. Então. Se gostou. Deixa o like aí. Se gostou bastante. Deixa o favorito. Se precisou de construção. Deixa nos comentários. E até a próxima. Falou.